A guarda seu A nossa terra molhando Amando o verde e sagrado Luz, aqui chegou Brilhando o espírito No fogo da forçada O marro A guarda seu A nossa terra molhando Amando o verde e sagrado Luz, aqui chegou Brilhando o espírito No fogo da forçada O marro Ah, ah, bem de Deus Soprando força da corra Com meus irmãos A floresta Já Amado amor Na harmonia Nesta siva Nada a paz que ele traz Ah, ah, bem de Deus Soprando força da corra Com meus irmãos Soprando força da corra Já Amando amor Na harmonia Nesta siva Nada a paz que ele traz Música 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 Ah, aguarda seu, a nossa terra molhando, amando o verde sagrado Luz, aqui chegou, brilhando o espírito no fogo da força do marro Ah, aguarda seu, a nossa terra molhando, amando o verde sagrado Luz, aqui chegou, brilhando o espírito no fogo da força do marro Ah, amém de Deus, soprando força da curra, com meus irmãos a floresta Já, amado amor, na harmonia nesta cirra, nada a paz que ele traz Ah, amém de Deus, soprando força da curra, com meus irmãos a floresta Já, amado amor, na harmonia nesta cirra, nada a paz que ele traz Música 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 Música